Eu quero trazer informações aqui do Cidade Verde.com. Eu vou ao vivo, lá está Yala Sena, que vai trazer novidades para nós em relação a um público que vai passar a ter direito a tomar vacinas. Atenção, você que está acompanhando o Jornal do Piauí, vacina contra a Covid, está aqui, ó. Yala, boa tarde para você, Yala. Você apurou agora há pouco sua informação, traz para nós através do Cidade Verde.com. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, uma boa notícia para as mães, as grávidas, as puérperas, que são as mulheres que deram à luz recentemente com idade acima de 18 anos e sem comorbidades, elas já podem ser vacinadas em todo o estado do Piauí. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde após receber uma nota técnica divulgada ontem à tarde pelo Ministério da Saúde. Uma das exigências, viu, Joelson, é que as mulheres que, na hora que elas forem tomar, que as grávidas e as puérperas forem tomar a vacina, elas precisam ter uma autorização médica, ter uma prescrição médica de que o seu médico, ele avaliou aí o risco-benefício dessa imunização. E também outra exigência de que essas grávidas e essas mulheres que deram à luz recentemente, elas só podem tomar a vacina da Coronavac e a Pfizer, né? Porque foi divulgada aí amplamente agora em maio, uma mulher grávida no Rio de Janeiro, ela morreu após tomar a vacina AstraZeneca, né? Então, houve todo... o Ministério teve que suspender temporariamente a vacinação, depois voltou com umas certas restrições. Então, já houve um estudo, né? Esse estudo, inclusive, está detalhado na nota técnica de que é segura essa vacinação para as grávidas usando Coronavac e a Pfizer, né? Alguns estados estão indo além. Por exemplo, alguns estados, como Rio de Janeiro, o próprio Ceará, aqui nosso vizinho, e São Paulo, eles estão autorizando aí que a grávida, ela pode tomar vacinas diferentes, né? Por exemplo, se ela tomou a AstraZeneca, ela pode tomar como segunda dose a Pfizer. Mas aqui no Piauí, ainda não há nenhuma recomendação em relação a isso. O que está autorizado é que elas podem tomar a Coronavac e a Pfizer, né? A outra informação, viu, Jorge, dando nos informações sobre as lactantes. Ontem elas tiveram uma reunião, várias mães aí tiveram reunião com a equipe técnica da CESAP, e aí elas vão ser... não estão incluídas, né? As lactantes, elas não estão incluídas e não receberam a vacina. Elas estão reivindicando esse direito. E a CESAP diz que vai levar esse pedido, esse pedido aí das mães, para essa reunião com a equipe técnica e todos os secretários municipais que precisa passar aí pela comissão, que é uma espécie de comitê da vacina para essa autorização das lactantes. Mas a boa notícia é essa, as gestantes e as puérperas, né, já podem tomar a vacina em todo o estado do Piauí. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde. Mais informações, cidadeverde.com. E, Ala, agora, o que não pode acontecer é pessoas escolherem vacinas. Não, só tomam se for vacina X ou aquela Y. Não, porque eu li que X... Na verdade, uma pesquisa, inclusive, foi divulgada agora, saiu ontem no jornal Cidade Verde. Ontem, inclusive, entrevistou o responsável, o coordenador da Sala UFIP Fiocruz. Ele falava sobre todas as vacinas estão funcionando. As pesquisas estão mostrando. Mas para quem insistir com essa história de escolher vacina, o governo já está prometendo medidas, não é, Yela? Isso, punições, viu, Jorge? Para quem está escolhendo aí vacina contra a Covid-19, o Ministério Público do Estado aí recomendou, hoje, a Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina, que as pessoas que estão recusando aí tomar as vacinas, que estão disponíveis nos postos, elas vão para o final da fila. E, por incrível que pareça, viu, Jorge, as pessoas, o que é que elas estão fazendo? Elas agendam a vacina, elas vão lá no drive-thru para vacinar, e quando elas chegam no local, ela vê que não tem a vacina de preferência dela, ela simplesmente não vacina. Isso está ocorrendo muitas vezes aqui em Teresina, está sendo recorrente, o que é lamentável. O Ministério Público recomenda ainda que quem adotar essa prática deve ficar impedido aí de fazer agendamento da nova vacinação. Outra recomendação dele é que as pessoas que se recusarem a tomar o imunizante deverá assinar um termo aí contendo sua identificação, contendo toda a sua identificação completa aí nesse termo. São recomendações que o Ministério Público está levando aí para a Prefeitura para que ela possa adotar aí em todos os postos de vacinação, Jorge. Porque a escolha da vacina, ela gera atraso, ela prejudica toda a campanha, né? A gente sempre lembra, é bom lembrar, né? O posto de saúde não é self-service, né? Para você chegar e estar escolhendo vacina. A vacina boa é aquela que você recebe, que você fica imunizado, que você se protege. Então, é isso que deve ser levado em conta. Então, pode sim ser punido pessoas que estão escolhendo vacinas. Muito obrigado pelas informações. Obrigado pelo alerta também feito aí àqueles que insistem na possibilidade de escolherem vacinas. Isso não é recomendável. Muito obrigado. Iala, direto do cidadeverde.com.